Senhor, apresento cada pessoa que está comigo neste momento de oração e intercedo por cada uma delas. Nos aproximamos de Ti reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente e principalmente em tempos de dificuldades. E no Salmo 91, encontramos consolo e encorajamento em Tuas promessas de proteção e cuidado. Hoje, Senhor, nos unimos em oração, clamando por Tua intervenção poderosa na vida daqueles que ouvem estas palavras. Sabemos, Senhor, que muitos enfrentam desafios, provações em suas famílias, há desentendimentos, conflitos, mágoas que têm causado dor, separação. Pedimos que Tua luz brilhe sobre essas situações, trazendo cura, restauração, reconciliação. O amor prevaleça, fortalecendo os laços familiares, trazendo paz aos corações e também estabelecendo um ambiente de harmonia, entendimento mútuo. Além disso, Senhor, nós reconhecemos as dificuldades financeiras que muitos enfrentam. Há preocupações sobre como suprir as necessidades básicas, pagar dívidas, lidar com a escassez. Mas Tu és o Deus provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades, de acordo com as Suas riquezas em glória. Pedimos que Tua provisão seja derramada sobre cada pessoa que luta financeiramente. Abre portas de oportunidades, Senhor, trazendo empregos, negócios prósperos, soluções criativas para as dificuldades financeiras. Capacita cada um ser fiel na administração dos recursos e a confiar em Tua fidelidade, sabendo que Tu és o dono de tudo e sobre nossas necessidades, conforme a Tua vontade. Senhor, também sabemos que muitos enfrentam batalhas contra vícios, dependências que os aprisionam. Sejam eles vícios em substâncias, comportamentos prejudiciais ou até mesmo vícios emocionais. Sabemos que só em Ti encontramos a verdadeira liberdade. Pedimos que Tua mão poderosa seja estendida para a liberdade de curar aqueles que lutam contra essas correntes. Que a luz de Tua verdade dissipe as mentiras que têm sido alimentadas e que a força do Teu Espírito os capacite a romper esses laços destrutivos. Dá-lhes coragem para buscar ajuda, apoio e encontre em Ti a plenitude de vida que tanto anseiam. Senhor, também levantamos diante de Ti a ansiedade, as preocupações que têm assolado tantas vidas, o peso das preocupações diárias, o medo do futuro, a incerteza. Tudo isso podem-se nos sobrecarregar. Só, Senhor, Tu és o Deus que nos convida a lançar todas as nossas ansiedades sobre Ti, pois Tu cuidas de nós. Neste momento, pedimos que Tua paz, que excede todo o entendimento, enche os corações daqueles que estão ansiosos. Que a confiança em Tua soberania e cuidado seja fortalecida e que a certeza de que Tu estás no controle acalme seus corações inquietos. Capacita-os a entregar todas as suas preocupações a Ti, sabendo que Tu és o provedor de paz, de descanso verdadeiros. Neste momento de oração, Senhor, coloco diante de Ti cada pessoa que ouve estas palavras. Conhece Seus nomes, Suas dores, Suas lutas, Suas necessidades individuais. Tu és um Deus pessoal, interessado em cada detalhe de nossas vidas. Pedimos que Tua graça e misericórdia sejam derramadas sobre eles. E sintam Tua presença constante e amorosa e sejam fortalecidos em Sua fé e que encontre em Ti o refúgio seguro. E nesta oração, Senhor, apresento diante de Ti as preocupações, as angústias que as pessoas enfrentam em sua saúde física, emocional. Sabemos que há aqueles que sofrem com doenças debilitantes, dores crônicas, enfermidades mentais, emocionais. Pedimos em Teu poderoso nome que Tu estendas Tuas mãos de cura sobre cada um deles. Que a Tua presença traga renovação e restauração, tanto no corpo quanto na mente. A paceta, ó Senhor, é encontrar esperança, força em meio à adversidade, confiando em Ti como Deus que traz cura e conforto. Além disso, Senhor, trago a Tua presença, os sonhos e as aspirações daqueles que estão lutando para encontrar o Seu propósito na vida. Há muitos que se sentem perdidos, desanimados, desmotivados em suas jornadas. Pedimos que Tua sabedoria os guie e os ilumine, mostrando-lhes o caminho que Tu tens preparado para eles. Capacita-os a seguir os planos que tens para suas vidas, dando-lhes coragem, coragem sim para prosseguir seus sonhos. Confiança de que Tu estás ao lado dessas pessoas, capacitando-as a alcançar a plenitude do seu potencial. Senhor, eu também apresento diante de Ti a preocupação com a paz, com a justiça em nossa sociedade. Temos conflitos, injustiças, opressão e divisões que causam dor e sofrimento. Pedimos que Tua paz, que excede todo o entendimento, permeie as mentes, os corações daqueles que têm poder de influenciar mudanças. Que a justiça seja estabelecida, que os oprimidos sejam libertos e as barreiras que nos separam sejam derrubadas. Capacita-nos, Senhor, a ser agentes de paz e justiça em nossas próprias vidas, trabalhando para construir um mundo mais justo, igualitário. Senhor, sabemos que existem ainda muitas outras preocupações, muitas outras dificuldades que as pessoas enfrentam. Além das que foram mencionadas aqui, é claro, e em Tua onisciência conheces cada uma delas. Peço, Senhor, que a Tua bênção seja derramada sobre essas pessoas, sobre essas pessoas que sofrem de acordo com as Tuas promessas. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta-se amparada, fortalecida, confortada por Tuas palavras de vida, de esperança. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando as circunstâncias parem-se sombrias, pois sabemos que em Ti encontramos a paz, paz que o mundo não pode dar. E assim, Senhor, eu lhe agradeço, agradeço o confiante por ouvir cada palavra, por acolher cada necessidade de Teu filho, de uma filha Sua que está acompanhando esta oração neste momento. Agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas, por Tua fidelidade, por Tua bondade que não tem limite. Que cada pessoa que ouvir esta oração seja fortalecida em sua fé, consolada em seus momentos de dificuldade e renovada em sua esperança. Capacita-as a confiar em Ti em todos os momentos, sabendo que Tu és o Deus que caminha ao lado delas, e que nunca as abandona e que dê um plano perfeito para cada uma delas. Amém. E é por isso que afirmamos, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, mas graça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, e exultará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrir-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, se for possível hoje, coloque o seu nome aqui em oração, o nome da sua família. Neste momento tão especial e forte de oração, apresente as suas dificuldades, se for possível, é claro, e que o Senhor possa acolher cada intenção deixada, cada intenção que está no coração de cada um que me acompanha neste momento. assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e aguardo novamente a sua presença, a sua companhia, aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um forte abraço. Amém. Amém.